Olá galera que sempre nos acompanha ao vivo, boa noite pessoal, boa noite para quem está chegando aqui na transmissão, deixa eu ver quem está chegando por aqui, a Evany Lídia, a Sandy Lene, boa noite, a Wilkátia, Alexandre José, Tony Lira, um abraço meu patrão Tony, a galera de Porto Velho está ligado por aqui no pezinho da conversa, salve para o pessoal de Porto Velho, a G Teixeira está por aqui, o Marcelo Andrade acabou de chegar, Luciana 2245, meu patrão Liud Elias, lá da Iwaba, procurador municipal da Iwaba, um abraço meu patrão para você, pois é galera, vocês que estão chegando, ô Maisa Borges, muito obrigado, Nina, minha amiga Nina está por aqui, nossa aluna de segunda fase, Nina é bom assistir essa segunda fase, essa live vai lhe ajudar na segunda fase. Bom galera, é o seguinte, eu estou passando aqui no pezinho da conversa hoje para bater um papo com vocês sobre um dos temas que mais, sobre os temas na verdade, que mais derrubam candidatos nas provas tanto da UAB quanto nas provas de concursos públicos, que é o que são os crimes funcionais, os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração. Só que é óbvio que eu não vou aqui estar analisando com vocês o que é uma corrupção passiva, o que é uma concursão, o que é uma prevaricação não é esse o objetivo da nossa live. Na verdade o que eu quero é trazer à baila aqui com vocês aqueles temas mais controversos, aqueles temas mais celeumáticos e mostrar como é que você deve se posicionar diante desses temas à luz da jurisprudência do STJ e do STF. Antigamente, quando nós estudávamos os crimes de funcionários públicos contra a administração, a nossa preocupação era aprender a tipificar o crime, era aprender o que era um peculato, era aprender o que era uma prevaricação, o que era uma corrupção passiva, uma corrupção passiva privilegiada. Só que como esse tema ficou muito batido, todo mundo já está estudando muito isso, o que é que as bancas estão fazendo? As bancas elas continuam cobrando os crimes funcionais, mas elas estão migrando. Ao invés agora de se fixarem, de focarem as suas energias no processo de tipificação dos crimes, elas estão tratando dos temas controversos que são apresentados à apreciação do STJ e do STF. É por isso que hoje, tão importante, ou eu diria até mais importante do que você conhecer a literalidade do código no que trata dos crimes funcionais, é você conhecer as discussões jurisprudenciais acerca desses crimes. É bom lembrar também que uma série de interpretações jurisprudenciais foram alteradas depois que as demandas oriundas da operação Lava Jato começaram a chegar no STJ e no STF. Como são muitos temas, são muitos assuntos, os assuntos são os mais diversos, o que é que eu fiz? Eu selecionei aqui aqueles que são mais recentes. Não vai dar para analisar todos, mas eu vou tentar analisar aqueles que são mais recentes, aqueles que foram submetidos à apreciação ou no final de 2018, no segundo semestre de 2018, ou já agora nos três primeiros meses de 2019. E aí eu vou pedir uma gentileza a você, você que gosta das lives aí, se vocês puderem sentar o dedo no like para que o Instagram indexe e chame mais gente para acompanhar. A primeira coisa que eu separei aqui diz respeito à caracterização, a possibilidade de caracterização ou não como funcionário público de pessoas muito específicas ou em situações muito específicas. O conceito de funcionário público para fins penais está disciplinado ao teor do caput e do parágrafo primeiro do artigo 327. Um parêntese, alguns doutrinadores de direito administrativo advogam a tese que o conceito de funcionário público seria um conceito ultrapassado, obsoleto, arcaico, que o mais correto ou adequado hoje seria se discutir a conceituação de agentes, agentes públicos e agentes políticos. Em sede de direito administrativo, eu acho isso extremamente pertinente, mas para fins de direito penal e de processo penal, essa discussão feita no âmbito do direito administrativo não serve. Para fins de direito penal e processo penal, não só o conceito de funcionário público é um conceito válido, como é um conceito taxativamente previsto ao teor do caput e do parágrafo primeiro do artigo 327. Convencionou-se, inclusive, dizer que nós temos duas grandes modalidades de quem pode ser reconhecido como funcionário público para fins penais. Nós temos os funcionários públicos propriamente ditos, que alguns doutrinadores, como é o caso de Damasio e de Jesus, chamam de funcionários públicos originários. Galera que está estudando para os concursos de alfa e de delta, é bom se ligar nessa terminologia. Funcionários públicos propriamente ditos ou funcionários públicos originários, as expressões são sinônimas, correspondem à definição do caput e do artigo 327. Todos aqueles que exercem... Deixa eu só soltar meu cachorrinho, só para vai, vai, porque é sair na hora da live. Vá, Tazinho, vá, pequeno. Vá. Pronto. Vocês que criam cachorro sabem como é. O meu aqui é, antes de eu começar a live, ele faz questão de estar aqui nos meus pés. Depois que eu começo, ele faz questão de sair. Então, voltando para o que eu estava falando. Funcionário público, propriamente dito ou originário, são aqueles que se adequam à definição do caput e do artigo 327. São todos aqueles que desempenham cargo, emprego ou função pública perante a administração direta. Seja esse cargo, emprego ou função pública de natureza permanente ou transitória, de natureza remunerada ou não remunerada, não interessa. A lei diz, ainda que eventualmente, temporariamente, transitoriamente e sem remuneração, todos aqueles que desempenham labor, que trabalhem, seja desempenhando um trabalho dentro de um cargo público, ou de um emprego público, ou de uma função pública, mas perante a administração direta, vão ser enquadrados para fins penais, como funcionário público, propriamente dito. Já os funcionários públicos equiparados são aqueles disciplinados no parágrafo 1º. Todos que trabalham em empresas para-estatais, e aí dentro do conceito de empresa para-estatal, a jurisprudência do STJ e do STF colocam empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações, autarquias, institutos, desde que as fundações e os institutos sejam mantidos e controlados pelo poder público, todos aqueles que trabalham em entidades da administração indireta, independentemente da natureza jurídica dessa entidade, seja de empresa pública, sociedade da economia mista, fundacional, autárquica ou equivalente, são considerados como funcionários públicos equiparados. Assim como os terceirizados, os prestadores de serviços, os funcionários contratados de empresas terceirizadas, desde que estes exerçam atividade típica da administração pública. De novo, desde que estes exerçam atividade típica da administração. E aqui, nessas considerações iniciais, vale uma ressalva. Existe uma pegadinha muito comum em provas, principalmente de alfa, de agente de polícia, que é todo funcionário terceirizado, todo prestador de serviço, todo empregado de empresa contratada para desempenhar atividade perante o Estado, é equiparado a funcionário público. Falso. Conselho de amigo. Se você se deparar com uma questão do seu concurso, dizendo que todos aqueles terceirizados são considerados como funcionários públicos equiparados pelo simples fato de trabalharem junto à administração pública, se lembre de Jaovandzo Adano no seu pé do ouvido. Isso está falso. Isso está errado. Os terceirizados, os contratados, os prestadores de serviço, eles só serão considerados como funcionários públicos equiparados se eles desempenharem atividade típica da administração. E aí o conceito de atividade típica da administração pode ser abstraído lá do direito administrativo. Mas, como eu disse, isso é uma generalidade. A maioria das pessoas que vão fazer provas de concurso, a maioria das pessoas que vão fazer prova da OAB, já tem essa noção. Já são capazes de diferenciar um funcionário público propriamente dito de um funcionário público equiparado. Onde é que entram as pegadinhas? Onde é que entram as cascas de banana? Onde é que entram os detalhes que podem ser colocados nas provas para lhe derrubar? É justamente na jurisprudência. E aí nós vamos começar a tratar agora dessas particularidades. Então, a primeira particularidade que eu separei aqui foram os gestores e diretores das organizações sociais que firmem contrato de gestão com o ente público. Isso é um fenômeno relativamente recente no universo jurídico brasileiro. É um fenômeno que eu particularmente sou um crítico exacerbado, mas é um fenômeno que existe e que cada vez mais ganha espaço. Que é a história de você ter organizações sociais que firmam contratos de gestão com o ente público. Veja, talvez o local ou o segmento da atividade do Estado onde seja mais comum essa realidade de você ter organizações sociais administrando coisa pública, seja no setor de saúde. É relativamente comum que você tenha casos onde o ente estatal constrói um hospital, ele equipa um hospital, ele deixa o hospital pronto e funcionando. Só que ao invés do ente estatal cuidar da administração e da condução desse hospital, ele chama uma organização social e firma com essa organização social um contrato de gestão. O Estado gasta para fazer o hospital, o Estado, o Estado no sentido de ente administrativo, ele gasta para equipar o hospital e ao invés do Estado tocar a administração desse hospital, ele destina uma verba mensal para que uma organização social cuide da gestão desse hospital. O pretexto é que a organização social poderia ser mais focada nesta gestão. Eu não sou especialista em direito administrativo, minha área é direito penal, dei aula de administrativo no começo só da minha vida profissional, mas eu já vi muita gente boa de direito administrativo dizer que isso, inclusive, é uma forma que muito administrador público encontra para burlar a lei de responsabilidade fiscal. A LRF, a lei de responsabilidade fiscal, ela tem um teto de gastos com o funcionalismo e tem Estado que já está no limite do limite desse teto. Então, se o Estado faz mais 3, 4, 5, 6 hospitais e precisa contratar mais 4, 5, 6 mil funcionários públicos, porque ele extrapolaria o teto da lei de responsabilidade fiscal e, por consequência, ele e o gestor estariam correndo em crime. Então, o que é que ele faz? Ele acaba transferindo a gestão daquele hospital, dentro do meu exemplo, para uma organização social. Alguns dirão, Giovanni, isso é parceria público-privada. Não, isso não é parceria público-privada. Parceria público-privada é quando os dois entram para criar, construir e constituir. Quando só o Estado gasta, quando só o Estado faz a despesa para depois transferir a administração, é um contrato de gestão com organização social. E a grande celeu, E aí estouraram, recentemente, escândalos envolvendo organizações sociais e administração hospitalar no Rio de Janeiro, na Paraíba, em vários outros estados da federação. E começou a se questionar se os diretores, gerentes, gestores dessas organizações sociais, se eles poderiam ser ou não considerados como funcionários públicos para fins penais. Por quê? Se eles podem ser considerados funcionários públicos, porventura um diretor desse que tenha desviado o verbo em proveito próprio incorre em crime de peculato. Já se eles não puderem ser considerados como funcionários públicos, a mesma conduta caracterizaria crime patrimonial. E nós sabemos que um peculato é um crime mais gravoso em termos de pena do que um furto, ainda que o furto seja qualificado. Então, quando começou a estourar diversos escândalos, quando começou a estourar diversas broncas envolvendo organizações sociais, que começou o Ministério Público a denunciar que diversos diretores, gestores e gerentes de organizações sociais estavam desviando a verba que era destinada para ser aplicada na gestão da coisa pública para finalidade própria, para si ou para outrem, e aí começaram a aparecer denúncias e levaram para o STF a seguinte demanda. Estão denunciando por peculato, mas os caras não são funcionários públicos. Os diretores de organizações sociais não querem ser considerados funcionários públicos. Se eles tiverem que comer a bronca de crime, ele tem que comer a bronca de crime patrimonial. Era o que a defesa dessa galera dizia. E aí o STF se manifestou sobre isso. O STF se manifestou a primeira vez em 2016 e consolidou o entendimento em 2018 no sentido de que os diretores, os gestores, aqueles que efetivamente tiverem poder de mando, de comando em relação a essas organizações sociais, se as organizações tiverem contrato com o Estado, esses diretores são considerados como funcionários públicos para fins penais. Se ligue. Grave isso. Os integrantes de organizações sociais que tiverem função de mando, comando ou gestão, inclusive na época o STF trouxe como justificativa desse posicionamento a famosa teoria do domínio do fato, teoria do domínio funcional do fato, e adotou a tese de que esses gestores são sim equiparados a funcionários públicos. Logo, o crime por ele praticado caracteriza crime funcional. Agora, veja um detalhe específico aqui. A jurisprudência se aplica a quem tem poder de mando, a quem tem poder de gestão, porque, perceba, o Estado repassou para a organização social uma grana para cuidar do hospital. A organização social pegou o dinheiro e comprou medicamento para o hospital. O faxineiro do hospital subtraiu parte desse medicamento. Não é peculato. É furto. De novo, não é peculato. É furto. Por quê? Porque o faxineiro não é, nesse caso, equiparado a funcionário público. Por quê? Porque, embora esteja dentro da organização social, ele não tem poder de mando, comando ou gestão. Beleza? Pegaram esse bisu? O Luiz Nogueira está dizendo Prof, fala da jurisprudência que fala que estagiário de defensoria pública não é equiparado a funcionário público. Luiz, essa jurisprudência, na verdade, ela está sendo mal interpretada. O que existe é o entendimento de que o estagiário da defensoria pública, quando a defensoria pública tem um contrato com, por exemplo, uma faculdade, que é o que acontece muito. A defensoria firma um contrato com o NPJ, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade. Esse estagiário, ele não é considerado funcionário público para fins de sujeição passiva de crime funcional. Então, ele não pode ser vítima de desacato. Mas os estagiários são considerados, sim, funcionários públicos para fins de sujeição ativa. Então, essa situação específica do estagiário da defensoria pública, quando a defensoria pública traz esse estagiário com um convênio com o NPJ, com o Núcleo de Prática Jurídica, o estagiário não seria sujeito passivo de crime funcional. Ele não pode, por exemplo, ser desacatado. Mas ele pode, sim, figurar como sujeito ativo. Beleza? Bom, outra questão que eu também acho relevante discutir com vocês aí é a questão dos administradores de loterias. Aí o cara é, Giovanni, aí não tem o que discutir. Toda loteria é da Caixa Econômica Federal, não é? Não. Não é. Pelo contrário. As lotéricas que você vê na sua cidade, nada, Luiz. As lotéricas que você vê na sua cidade, as lotéricas que você passa aí na rua quando anda, em regra, são empresas privadas. A Caixa Econômica Federal, ela vende as lotéricas como se fossem franquias. Do jeito que você pode comprar uma franquia do Bob's, da Subway, do McDonald's, é possível se comprar uma franquia da Caixa Econômica Federal para se colocar uma lotérica. Então, as lotéricas, em regra, são franquias, são empresas privadas, franqueadas da Caixa Econômica. E sabe onde é que você vê essa natureza de empresa privada nas lotéricas quando você vai definir a competência juridicional para apreciar crimes praticados contra as lotéricas? Se a turma roubar uma agência da Caixa Econômica Federal, a competência é da JF. Se a turma for praticar um roubo em detrimento de uma agência da Caixa Econômica, não há o que discutir. A competência juridicional é da Justiça Federal, porque Caixa Econômica é a empresa pública da União. Mas já, se o roubo for praticado contra uma casa lotérica, em regra, a competência é da Justiça Estadual. A jurisprudência é remansosa em face de STJ e de STF, no sentido que as casas lotéricas são empresas privadas, franqueadas, da Caixa Econômica. Logo, a ofensa ao seu patrimônio suscitará a competência da Justiça Estadual. Eu estou falando em regra só por um detalhe, tá? Só por um detalhe. A Caixa Econômica Federal é dona de pouquíssimas lotéricas. Existem algumas poucas lotéricas. A última vez que eu pesquisei isso eram sete. Existem algumas lotéricas Brasil afora que pertencem ao patrimônio da Caixa, que inclusive tem administradores nomeadas diretamente pela Caixa Econômica por uma questão histórica, por uma questão de localização ou equivalente. Mas, na regra geral, 99,99% das lotéricas que existem no Brasil são franquias, ok? Estão perguntando aqui sobre os Correios. Depende. O Correio tem agências próprias dos Correios, as chamadas APCs, e existem as agências franqueadas dos Correios, as AFCs. É diferente da lotérica. 99% das lotéricas são privadas. Já no caso dos Correios, varia muito dependendo da região do Brasil. Se um crime for praticado contra uma agência própria dos Correios, a competência da Justiça Federal. Se um crime for praticado contra uma agência franqueada dos Correios, a competência da Justiça Estadual, mas voltando para a questão das lotéricas. Então, que a lotérica é uma empresa privada, não resta dúvida. Que a lotérica tem um dono que comprou uma franquia, isso já prega o batido e ponta virada. Onde é que está a casca de banana? Onde é que está a pegadinha? Onde é que o cancampi e o caboreca está dentro? Se você aqui for usar uma lógica cartesiana, você erra a questão. Eu vejo muita, mas muita gente dizendo assim, e eu já lhe alerto que eu vou dizer está errado. Eu vou falar a lenda para depois dizer o que é certo. Eu já vi muita gente chegar, meter lá na caixa dos peitos e dizer lotérica é empresa privada, é uma agência franqueada, logo, o dono da lotérica nunca será funcionário público. Não parece lógico? Parece, mas está errado. o STJ possui um entendimento consolidado, aí já tem mais de oito anos isso, o STJ já bateu o martelo, tanto a quinta turma, quanto a sexta turma, no sentido de que, grave isso, no sentido de que, o dono da lotérica ou o efetivo gestor da lotérica é sim considerado como funcionário público. cuidado, não são todos os funcionários da lotérica, aquela moça do caixa não é funcionária pública não, aquela pessoa que fica lá dentro separando os pulos e não é funcionária pública. O que o STJ diz é que os gestores ou proprietários de lotéricas são sim considerados como funcionários públicos para fins penais, inclusive eu tenho um trechozinho aqui de um julgado, de um RESP, de um, desculpe, um HC apreciado pelo STJ, onde num dos trechos e o ministro Félix Fischer diz assim, a administração de loterias é atividade típica da administração pública delegada mediante regime de permissão, assim sendo seus responsáveis gerentes e gestores são considerados funcionários públicos por equiparação. E aqui no voto do ministro ele vai mais além e diz em que pese a Casa Lotérica ser uma empresa privada, ela presta serviços que são típicos da administração pública. Na Casa Lotérica você faz jogo, faz, mas na Casa Lotérica você recebe o seguro desemprego, a Casa Lotérica aceita pagamento de títulos até um determinado valor, você pode fazer sacos ou depósitos, você recebe o Bolsa Família, você recebe o seguro safra, existem cidades que não tem agência bancária só Casas Lotéricas, então no entendimento do STJ, como a Casa Lotérica não faz só jogo, ela também faz uma série de serviços que são típicos da administração, os seus gestores, os seus donos são equiparados a funcionários públicos, logo podem incorrer em crime funcional. Agora, cuidado, cuidado, pelo amor de Deus, hoje ninguém pode mais ser menino, não, hoje, ó Luiz, tem uma paciênciazinha eu respondi aquele, mas vamos na sequência aqui, porque se eu for parar só para responder a você, beleza, hoje a gente não pode ser menino não, hoje a gente não pode se abestalhar não, cara, hoje a gente tem que ser desenrolado, cuidado, não são todas as pessoas que trabalham na lotérica, se você for numa lotérica, aquela moça que está ali no caixa, ela não é funcionária pública, agora o dono que está lá dentro, ele é, é isso que o STJ diz, e por consequência ele pode praticar crime funcional, beleza, agora cuidado, não é porque o dono da lotérica é equiparado a funcionário público que quer dizer que a lotérica seja pública, não é, ela é privada e mais uma vez eu reforço, um crime contra a lotérica é de competência da justiça estadual. um outro detalhezinho aqui, e o gestor, a pergunta do Ângelo Marcelino Neto, e o gestor da lotérica responderia perante a justiça federal e estadual, depende do crime, o que vai determinar aí qual é a competência em razão da matéria é o crime por ele praticado, se porventura esse gestor da lotérica cometer uma corrupção passiva, por exemplo, será a justiça estadual, mas se ele cometer uma subtração de patrimônio da Caixa Econômica será a justiça federal. Beleza? Vamos lá. Uma outra coisinha que eu destaquei que também deu um rolo grande nesse caso, por exemplo, recente aí do ex-presidente Lula, no caso do ex-governador Fernando Pimentel, no caso de alguns deputados e senadores, que foi a possibilidade de aplicação da causa de aumento de pena prevista no parágrafo segundo do artigo 327 a quem ocupa cargo eletivo. Talvez essa seja uma das dicas mais importantes da noite de hoje aqui na nossa transmissão. Para vocês entenderem a dica, eu vou só ler o parágrafo segundo do artigo 327 do Código Penal. Beleza? Parágrafo segundo do artigo 327. Causa de aumento de pena aos crimes funcionais. A pena dos crimes funcionais será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. O que a lei está me dizendo é, se quem cometeu o crime funcional é uma pessoa que tem função de gerência que assume cargo em comissão que tem uma função de manto dentro da administração pública todo crime praticado por ele todo crime funcional praticado por ele terá a pena aumentada na terça parte. É isso que diz a lei. Até ali 2013, 2014 ninguém discutia se essa regra era aplicada ao ocupante de cargo eletivo. as pessoas tinham a ideia que essa regra era ocupada ao funcionário público padrão, ao diretor de uma repartição pública que praticava peculato. Ele não era diretor, respondia com uma pena maior. Aí vem a operação Lava Jato. Com a operação Lava Jato, muitos ocupantes de cargos eletivos começaram a ser condenados por crimes funcionais e os juízes começaram a aplicar essa causa de aumento de pena. Inclusive, o ex-juiz hoje-ministro Sérgio Moro fez isso, o juiz Marcelo Bretas fez muito isso, o substituto do Sérgio Moro lá na Justiça Federal de Curitiba fez isso também. Muitos políticos, deputados, senadores, enfim, começaram a serem condenados, ex-políticos que estavam sendo condenados depois de deixarem o mandato, começaram a ser condenados por crimes funcionais e a causa de aumento de pena começou a ser aplicada. E aí, o que é que a defesa começou a dizer? A defesa começou a dizer o seguinte, não, essa causa de aumento de pena não se aplica ao ocupante de cargo eletivo. Essa causa de aumento de pena não se aplica a um ex-governador, a um ex-presidente, a um ex-senador, não, é só para quem não tem cargo eletivo, é só para servidor público e não servidor político. Foi o que a defesa começou a dizer. E aí, começou a rolar, 2003, 2014, foi batendo o STF. Muitos doutrinadores defendem com unhas e dentes a tese de que não seria aplicável essa causa realmente de pena, principalmente quando o doutrinador é advogado. É razoável, eles defendem essa causa. O atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, ele defende com unhas e dentes que é um absurdo se pensar em aplicar essa causa de aumento de pena para ocupantes de cargos eletivos. Só que, para a sua prova da UAB, para o seu concurso de delegado de polícia, para o seu concurso de agente de polícia, você deve adotar o posicionamento recente do STF. E eu estou avisando antecipadamente. Tem doutrinador que pensa diferente, defende tese diferente? tem. É óbvio, o tema é controvérsico. Mas aqui, pensando no pragmatismo do seu concurso, que vai cair a jurisprudência. E o STF firmou entendimento a partir de 2016 que a causa de aumento de pena do parágrafo segundo do artigo 327 aplica-se sim aos ocupantes de cargos eletivos. Inclusive, eu tenho um trechozinho de um julgado aqui do STF, do pleno do STF, onde o relator fez a seguinte colocação. Ele diz a causa de aumento de pena do parágrafo segundo do artigo 327 é aplicável aos ocupantes de cargos eletivos, presidente da república, ex-governadores, ex-senadores, deputados, dentre outros, que pratiquem crime contra a organização, visto que o objetivo é punir de forma mais severa aqueles que têm poder de mando e gestão sobre a coisa pública. Esse relato aqui foi meio que basilar. A partir daí, o STF consolidou o entendimento, é do ministro Celso de Mello, tá? Esse relato aqui. O STF consolidou o entendimento para a defensoria também, para concurso. Certo, Cade Cadójas? Para concurso. O que vale é isso aqui, o que o STF diz. O STF consolidou o entendimento que esta causa de aumento de pena aplica-se sim para a prova da segunda fase, para concursos públicos em geral. O STF é que bateu o martelo, no sentido de que essa causa de aumento de pena se aplica aos ocupantes de cargos eletivos. Agora, eu tenho um detalhe. Como eu disse, a gente tem que estar aqui para dar o puro do gato. Para dar o basso, vocês não precisam de mim. Então, vê só. Sabe como é que os caras colocam a questão fila da puta? Sabe como é que os caras colocam a questão para se arrombar em uma prova de concurso ou em uma prova de UAB só para frescar? Aquela famosa questão que é frescar, fresca, mas não fica frescando, não. Eles colocam o seguinte, um prefeito prefeito de uma capital no exercício do seu mandato eletivo desviou verbas da prefeitura em proveito próprio adquirindo um apartamento no exterior com este dinheiro. Pergunta-se, a causa de aumento de pena do parágrafo segundo do artigo 327 é aplicável neste caso? Interrogação. E aí? Estou jogando a bronca para vocês. Vou dizer de novo a situação. Acabei de explicar o que o STF entende. Vou dizer de novo a situação. Um prefeito, é prefeito, é político, é eleito, foi eleito, prefeito de uma capital durante o mandato eletivo. Ele, cabritou, deu a Elza, deu a Zica, desviou a verba da prefeitura em proveito próprio. A pergunta é, segundo o entendimento do STF, essa causa de aumento de pena do parágrafo segundo do artigo 327, se aplica a esse prefeito? Sim ou não? E aí? Vocês têm cinco segundos para pensar. Um, dois, três, quatro, cinco. A lógica leva um aluno mais assodado, leva um aluno mais apressado a dizer que sim. Cuidado! É aí que o cabra perde a questão. Não! Não se aplica, porque o prefeito que dá o ganha na verba pública não pratica crime de peculato, não pratica crime do Código Penal. A maioria dos crimes funcionais praticados por prefeitos não estão previstos no Código Penal. prefeito tem lei própria para punir os seus crimes de responsabilidade. É o decreto lei 201 barra 67. De novo, é o decreto lei 201 barra 67. Quem é meu aluno do meu curso de segunda fase do Jus 21 ou quem é meu aluno das carreiras policiais de delegado não me aguenta mais falar nesse decreto. Olha, vou fazer um pedido. se você vai fazer prova da segunda fase agora do 28º Exame Unificado dia 5 e o seu vadimeco não tem o decreto 201 barra 67 arruma um vadimeco que tenha. Escuta o que eu estou dizendo arruma um vadimeco que tenha porque eu acho uma irresponsabilidade tem gente que bota vadimeco para o AB do mercado sem o decreto 201 barra 67. Os crimes funcionais praticados por prefeitos em regra não estão previstos no código penal. Galera do projeto delta do Jus 21 galera da segunda fase da UAB eu bato nisso todo dia. Um governador pratica peculato pratica um presidente da república pratica peculato pratica um senador da república pratica peculato pratica um prefeito pratica peculato não. Porque o crime do prefeito está lá no artigo primeiro inciso 1 ou 2 inciso 1 e 2 do decreto 201 barra 67. O prefeito tem regra específica e o que o STF disse e aí olha o pulo do gato que você tem que ter o que o STF disse é que a causa de aumento de pena do parágrafo segundo artigo 327 se aplica aos ocupantes em cargos eletivos que pratiquem crime funcional do código penal olha o que o ministro Celso Timelo diz aplicável aos crimes deste título do código penal o STF não disse que é aplicável aos crimes da lei especial perceberam? Ah Javane mas aí é só a gente fazer uma interpretação extensiva não pode você não pode fazer uma interpretação extensiva em malo e parte você não pode estender a interpretação da lei para lascar o réu a interpretação extensiva é óbvia em Bonaparte mas em malo e parte não pode mestre então o prefeito se a conduta dele for tipificada no decreto 201 barra 67 a causa de aumento de pena a qual o STF se refere não se aplica grave isso não se aplica beleza? mas tem mais essa aqui deixa eu ver se eu ainda tenho tempo aqui que eu também estou perdendo não ainda tem essa aqui foi porque eu vi um comentário na verdade eu vi alguns comentários na minha rede social e eu fiquei preocupado por quê? eu vi aí algumas pessoas na internet dizendo assim a pessoa jurídica pratica crime contra a administração pública ou a pessoa jurídica pode figurar como sujeito ativo de crime contra a administração pública inclusive eu recebi um direct assim muita gente até me pergunta por que é que eu não transmito minhas aulas pelo periscope por que é que eu não estou no twitter porque eu estou ficando velho eu estou ficando velho eu não tenho paciência para pessoas sem educação se você já foi para o periscope eu estava no periscope no começo do periscope meu irmão é uma terra de ninguém é uma terra de ninguém é um povo sem educação que não está preocupado em aprender porra nenhuma que só quer aula para twitter eu tinha nojo de comentar isso que eu via no twitter eu tinha que saber um negócio em respeito da minha sanidade mental que eu não vou ganhar nada com esta porra eu vou escolher uma rede social para focar eu escolhi o instagram eu acho o pessoal do instagram mais educado embora que traje porrada toda hora mas não é como o twitter o pessoal do instagram mais educado pelo menos se controla mais facebook eu uso muito pouco porque todo mundo hoje está deixando o facebook para lá e eu foquei no instagram e eu não transmito pelo periscope porque eu acho aquilo ali uma terra de ninguém eu gosto de gente que quer pensar eu não gosto de gente que quer lá e mesmo assim aqui no instagram eu levo porrada todo dia porrada e ameaça de morte as coisas que o povo mais gosta de fazer comigo ameaça de morte está virando moda todo dia pelo menos uma que eu recebo no direct e curiosamente eu recebi um direct semana passada de um aluno que dizia assim eu vi uma aula sua no youtube e você disse que pessoa jurídica só pode ser responsabilizada penalmente por crime ambiental e o cabo ainda disse assim estude professor antes de falar porque pessoa jurídica comete crime contra a administração aí eu ainda pensei em mandar o cabo pra puta que pariu sabe mas eu fui ser educado aí eu disse assim eu disse doutor pessoa jurídica só figura em sede de responsabilidade penal em se tratando de crime ambiental pessoa jurídica não é responsabilizada penalmente por crime contra a administração eu fui educado aí o cara botou assim kkkk desenformado isso mudou desde 2013 aí eu me toquei que a criatura tava falando da lei anticorrupção empresarial que é a chamada LAE L-A-E se alguém puder escrever aí eu agradeço L-A-E lei anticorrupção empresarial que é a lei 12.846 de 2013 lei 12.846 de 2013 mas que só entrou em vigor em 2014 tá a lei é de 2013 12 escreve aí pra mim lei 12.846 de 2013 mas ela só entra em vigor se eu não me engano em fevereiro de 2014 é a chamada lei anticorrupção empresarial e o que tem de gente obrigado W. Preto escreveu obrigado meu patrão o que tem Waldson obrigado também o que tem de gente dizendo que essa lei anticorrupção empresarial traz a responsabilidade penal de pessoas jurídicas não tá no gibi não traz se você quer se arrombar numa prova delegado diga que a lei anticorrupção empresarial permite que a pessoa jurídica seja responsabilizada criminalmente você se lasca eu digo é duvida você achar em algum momento da lei dizendo que a pessoa jurídica responde por crime não responde a lei anticorrupção empresarial ela é taxativa a responsabilidade da pessoa jurídica quando ela corrompe servidores públicos é uma responsabilidade extra penal é uma responsabilidade civil e administrativa e sabe por que é que esta lei teve que ser criada por um motivo muito simples a operação Lava Jato deixou claro que antigamente quem corrompia gestores eram pessoas agora quem corrompe gestores são empresas a delação premiada da Aldebrecht o acordo de leniência que a construtora Aldebrecht firmou com base na própria lei anticorrupção empresarial deixou claro que dentro da Aldebrecht existe um departamento constituído com diretoria e funcionários só para pagar propina só para sustentar de propina um bando de integrantes de organização criminosa naqueles processos da Petrobras e vários outros que resultaram na operação Lava Jato então quem estava corrompendo o servidor público não era mais pessoas quem estava corrompendo o servidor público eram empresas que estruturaram setores que tinham verbas milionárias para sustentar integrantes de organização criminosa propina por causa disso por causa disso foi criada a lei anticorrupção empresarial dizendo que estas empresas seriam responsabilizadas civil e administrativamente de novo civil e administrativamente ou seja no efeito os extrapenais quando essas empresas tivessem agido ou concorrido para que funcionários públicos praticassem crimes funcionais ou crimes previstos na lei de licitação a lei 12.846 ela diz que uma empresa que uma PJ ela pode ser responsabilizada administrativamente e civilmente ela não fala em responsabilidade penal é administrativa e civilmente quando a empresa corrompeu ou concorreu para corromper funcionários públicos para que esses funcionários públicos praticassem crimes funcionais ou crimes previstos na lei de licitações a lei de licitações é a lei 8666 barra 93 é tanto que o acordo de leniência que a maioria dessas empresas firmou já foi baseado na lei 12.846 e o que é um acordo de leniência a empresa chega e diz eu estou errada eu corrompi que é uma coisa que eu não vou entender nunca chefe a galera bate só a porra em cima de mim outros defensores do politicamente correto que só é politicamente correto para um lado vive esculhambando comigo e pode esculhambar é por isso que todo dia eu recebo uma ameaça de morte pode esculhambar eu não vou entender nunca como porra é que uma empresa do tamanho da obra brecha chega e diz eu corrompi eu estou errado eu quero fazer um acordo de leniência porque eu aloprei e ainda tem gente que diz não, não teve corrupção a Aldebrecht pagou aquela multa milionária porque é boazinha é não a parte mais sensível de qualquer empresário é o bolso a parte que dói mais em qualquer empresário é a carteira se os cabos tiver que sacrificar pessoas para não perder dinheiro eles vão fazer eles só aceitaram um acordo de leniência porque eles perderiam mais dinheiro com as responsabilidades civis e administrativas principalmente a proibição de contratar com o Estado então a responsabilidade da pessoa jurídica existiu o contrato de leniência existiu o acordo de leniência existiu mas isso não quer dizer que uma pessoa jurídica seja responsabilizada penalmente por crime contra a administração pegaram esse bizu? isso é um outro detalhe para o AB não cair não mas por uma prova de delegado isso pode cair principalmente numa discussiva deixa eu ver se dá tempo mais a discutir outra coisa que você dá eu separei um outro julgado aqui um outro entendimento do STF que esse também tem causado uma celeuma gigantesca tem causado uma polêmica gigantesca que é sobre os diretores de sindicatos tá bom? os gerentes presidentes diretores de sindicatos nós sabemos que hoje os sindicatos não tem mais a força que tinham no passado e a tendência é diminuir depois do final do imposto sindical duas coisas que vão perder muita força hoje são os sindicatos sem imposto sindical o dinheiro vai se acabar e a UNI a partir do momento que as entidades estudantis perdem a possibilidade de emitir carteira de estudante e as carteiras de estudante passam a ser emitidas diretamente pela internet o financiamento dessas entidades estudantis também deixa de existir e especificamente tratando dois sindicatos tá começando um processo de renovação nos quadros das direções sindicais Brasil afora e tá começando o pessoal a buscar responsabilizar certos diretores e presidentes de sindicato que pretensamente teriam dilapidado o patrimônio do sindicato não tô dizendo que isso seja um fato eu estou dizendo que existem acusações e processos e indiciamentos aonde pretensamente alguns diretores e presidentes de sindicato usavam o patrimônio do sindicato para fins pessoais usavam o patrimônio do sindicato para finalidade pessoal e surgia a discussão se um diretor de um sindicato que dilapidasse o patrimônio do sindicato que desviasse o patrimônio do sindicato em proveito o próprio alheio se esse cara poderia ser considerado um funcionário público e se ele poderia incorrer em crime funcional por exemplo um peculato da vida e essa discussão surge por um motivo muito pragmático a CLT a Consolidação das Leis do Trabalho salva o melhor juízo no seu artigo 552 da CLT se alguém tiver com a CLT na mão aí ou na internet puder me ajudar eu agradeço muito mas é isso mesmo artigo 552 da CLT da Consolidação das Leis do Trabalho ela diz que os diretores os gestores os presidentes eu acho que o termo que ele usa lá é esse os presidentes das entidades sindicais serão responsabilizados se dilapidarem o patrimônio dos sindicatos serão responsabilizados por crime equiparado ao de peculato nos termos da lei penal pronto o Pierre Encolares está me ajudando obrigado Pierre valeu é isso mesmo artigo 552 da CLT inclusive eu vi gente dizendo que tinha sido revogado com a mudança da CLT não foi está lá e está escrito não sou eu que estou dizendo não certo eu sou um zero à esquerda e direito do trabalho mas eu garanto que está escrito na CLT que os administradores de sindicatos se eles dilapidarem o patrimônio do sindicato eles responderão por crime de peculato nos termos da lei penal está escrito o nome peculato nos termos da lei penal e aí surgiu a discussão diretor de sindicato é funcionário público não, não é o STF disse isso há mais de 20 anos o STF disse diretor de sindicato não é funcionário público bom só que quando começou a estourar essas broncas para cima do diretor de sindicato o ministério público começou a denunciar os caras por peculato como está no artigo 552 da CLT e aí a discussão foi bater no STF e o que é que o STF disse o primeiro STF disse e depois o STJ disse o STF e o STJ entendem que o artigo 552 da CLT não foi recepcionado à luz da Constituição Federal de 1988 isso não sou eu que estou dizendo é o Supremo e o STJ primeiro o Supremo disse segundo depois o STJ confirmou ou coadunou o entendimento do Supremo o artigo 552 da CLT é uma norma de eficácia limitada porque não foi recepcionado pela Constituição inclusive tem um julgado também do ministro Celso de Mello eu gosto muito dos julgados do Celso de Mello por causa da fundamentação eu gosto de lei o julgado do Celso de Mello e o ministro Celso de Mello é serenitíssimo o ministro Celso de Mello disse o seguinte a Constituição Federal de 1988 tem como premissa fundamental a não intervenção estatal na atividade sindical está escrito na Constituição não usa-se o Estado para intervir no sindicato por consequência não seria razoável responsabilizar enquanto crime funcional um diretor de sindicato então para fins de prova da OAB e isso a CLT teve a redação do artigo 552 feita antes da Constituição de 88 por isso que não foi recepcionada perfeito muito obrigado pela sua brilhante intervenção show de bola então para o STF e é isso que vai valer para a prova de OAB é isso que vai valer para concurso de defensoria ministério público de polícia enfim é que o diretor de um sindicato mesmo a CLT dizendo que ele pratica pé com lato ele não pratica um diretor de sindicato que porventura desvie verba do sindicato vai responder por apropriação indébita vai responder por furto por estelionato vai depender da situação vai responder por crime patrimonial e não por crime funcional grave isso que isso pode aparecer como pegadinha para vocês deixa eu ver se dá tempo mais uma dica dá tempo mais uma dica rapidinho essa também se cair em prova de concurso é para se lascar deixa eu só dar um aviso a vocês aqui um aviso importante dois avisos quem vai fazer prova da segunda fase da UAB semana que vem a partir de segunda feira começa a nossa semana de revisão para a prova da UAB todo dia é feito cantiga de grilo lá no JUS 21 segunda terça quarta quinta e sexta nós vamos passar a próxima semana toda ao vivo Giovanni é só para os alunos do JUS 21 não a semana de revisão a semana que antecede a prova da segunda fase eu vou transmitir tanto para os meus alunos do JUS 21 quanto eu vou transmitir ao vivo no meu canal do Youtube e aí é o seguinte o aluno do JUS 21 assiste a hora que ele quiser depois da transmissão quem não é aluno do JUS 21 só assiste ao vivo no meu canal do Youtube inclusive você que não é inscrito no meu canal do Youtube vai lá youtube.com barra Giovanni Moraes bem facinho de achar e se inscreve e ativa as notificações então quem é aluno do JUS 21 assiste ao vivo e depois se quiser assiste de novo vai ficar na sua área do aluno quem não é aluno do JUS 21 assiste a transmissão ao vivo começa às 19 horas horário de Brasília vai ser de segunda a sexta a galera sabe que lá começa às 19 horas horário de Brasília a galera sabe que lá no JUS 21 a gente está junto com os alunos até o final como eu digo e gosto de repetir eu escolhi na minha vida ser professor então eu vou fazer o máximo que eu puder quantos alunos eu não converso por direct quantos alunos eu não dou bronca quantos alunos eu não ligo para saber porque não está assistindo a aula então no JUS 21 o tratamento é diferenciado dos alunos segunda fase mas se eu puder ajudar quem não é aluno do JUS 21 eu também tento então é por isso que semana que vem a transmissão é aberta agora aberta para quem não é aluno ao vivo de 19 às 21 beleza? no meu canal do Youtube quem é aluno do JUS 21 assiste a transmissão ao vivo assiste depois e durante a transmissão você pode fazer suas perguntas a Delta Costa serve para a Delta? não, não serve é só peça é só para a galera da UAB é para o cara chegar no dia da prova da segunda fase e dizer eu vou passar nesta bobônica eu vou resolver essa prova beleza? Giovanni eu faço trabalho vai ter a Xan que vai fazer eu faço constitucional o Rosa Romero e o Rabelo vão fazer eu faço administrativo o André vai fazer inclusive muita gente que vai fazer a próxima segunda fase da UAB perguntava não vai ter civil no JUS 21 não vai ter tributário agora tem para a próxima segunda fase a única disciplina que a gente não vai ter é empresarial porque eu tenho um ranço de empresarial pela Ardexaga do Manoel Valentim eu quero distância de segunda fase de empresarial mas o resto vai ter mas quem vai fazer agora vai passar e acabou se não vai precisar a outra coisa o outro aviso que eu tenho para dar para vocês é o seguinte galera as últimas vagas da nossa turma 2 do projeto Delta e da outra da turma 2 do projeto Alpha estão acabando eu acho que até sexta-feira eu vou esgotar o projeto Delta turma 2 e a turma 2 do projeto Alpha por quê? eu acredito que nos próximos 20 dias nós tenhamos aí um edital grande de polícia então eu preciso esgotar porque quando sair o edital o pessoal vai querer entrar e eu não dou conta principalmente no projeto Alpha por causa do acompanhamento de mentoria então eu fiz uma verificação hoje restam 14 vagas na turma 2 do projeto Delta e restam 9 vagas na turma 2 do projeto Alpha se alguém quiser ainda começar a estudar se alguém quiser começar a se preparar para as carreiras policiais é hora e agora fala comigo no direct para ser de um cupom de desconto eu mando um cupom de desconto enfim eu ajudo o que puder beleza? é só falar comigo se matricula que ainda dá tempo para você estudar certo? lá do jus21.com.br o cara o JUS21 pretende fazer concurso para a defensoria pública? olha agora não concurso para a defensoria pública magistratura ministério porque esse ano não vai ter ou se vai ter vai ser muito pontual esse ano de 2019 o ano de 2020 é muito são os anos dos concursos policiais sabe onde é que vai ter concurso? para a polícia com todo respeito vai ter concurso para a polícia então a gente está focando nos concursos das carreiras policiais beleza? então fica essa dica para vocês aí e aí depois eu não vou abrir mais vaga para essas turmas creio eu vou esperar sair só os detalhes específicos se der tempo eu faço turma se não der eu não faço porque essa é do Espírito Santo muita gente perguntando por que é que você não fez uma turma específica para o Espírito Santo porque não dá tempo lá no JUS21 ou eu lhe dou a preparação completa ou eu prefiro não fazer afinal as pessoas às vezes acham que tem que vender para ganhar dinheiro eu acho que ganhar dinheiro é consequência de prestar um bom serviço e é isso que a gente faz lá no JUS21 beleza? é por isso que eu sempre prefiro fazer um curso completo o cara está preparado para tudo do que estar nessa agonia lança turma de dois meses três meses eu acho meio complicado bom dado o recado aí vamos agora dar a última dica para vocês ah bicho eu terminar aqui eu vou fazer um sorteio no meu Instagram de um curso de perito perito judicial eu vou fazer o sorteio de nove e meia dá tempo que você ainda se inscrever lá beleza? rapidinho última dica quem for diretor ou presidente dos conselhos de fiscalização profissional COREN CREA conselho regional de odontologia conselho regional de medicina todos os gestores e diretores de conselhos representativos de classe conselhos de fiscalização profissional são de acordo com o STF e o STJ considerados funcionários públicos se eu não me engano o Albert ele é dentista ele trabalha no conselho regional de odontologia de Minas Gerais se ele for presidente ou gestor ele é considerado como funcionário público segundo o STJ que o STF fiscal não tem que ser diretor ou presidente se o diretor e o presidente do CRO aí no seu estado é considerado funcionário público segundo o STJ e o STF beleza? tá terminando meu tempo valeu demais galera galera que vai fazer o AB dá um saltinho daqui a uns 5 minutinhos no meu Instagram no feed que eu vou dar uma duvidade pra vocês de graça lá mas é só pra galera da segunda fase do AB cheiro pra quem for de cheiro abraço pra quem for de abraço valeu meu povo